A ficção científica é um gênero capaz de entregar algumas das mais incríveis histórias de todos os tempos. Mas muitas vezes a ficção fala bem mais alto do que a parte científica, algo que chamamos de soft sci-fi. Mas e quando é o contrário? E quando temos o hard sci-fi? Algumas histórias apostam muito mais no realismo científico para contar as suas tramas ou criar seus universos do que a maior parte das outras obras do gênero. O que não só coloca muita realidade nessas histórias, como também nos lembra que, por si só, a ciência também é fascinante, criando um estilo de ficção científica capaz de impactar até mesmo o mundo real. Boas vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje eu queria falar sobre o conceito do hard sci-fi, que foi um dos pilares da era de ouro da ficção científica e é um estilo narrativo que até hoje ajuda a criar algumas das mais belas experiências cinematográficas e literárias do gênero. E também vou indicar alguns filmes que, para mim, são a introdução perfeita para esse estilo narrativo para quem quer mais ciência na sua ficção. Apesar de serem um pouco mais raros, os filmes que se encaixam no hard sci-fi são muitas vezes memoráveis, principalmente pelo jeito que eles usam a ciência em suas histórias. Mas antes de conhecermos mais sobre esse conceito e alguns filmes para a gente começar a entender melhor sobre ele, não se esqueça que aqui no Central Pandora você recebe entretenimento de todas as galáxias e conhece muitos outros universos da ficção científica. E se você quiser ajudar nessa nossa missão, você pode fazer parte dos nossos tripulantes se inscrevendo no Central Pandora. Aparecendo na ficção científica desde o fim da Era Pulp, o termo hard sci-fi foi cunhado por P. Skyler Miller. Em uma crítica sobre o conto Island of Space de John Campbell, o termo é derivado diretamente do conceito de hard science, que existe no meio acadêmico desde a metade do século XIX. É importante ressaltar que o hard sci-fi não é necessariamente um subgênero. Ele é muito mais uma ferramenta para ajudar quem analisa essas obras a categorizar o que cada história é. É basicamente uma categoria que pode incorporar vários outros subgêneros, da ópera espacial até o cyberpunk. O hard sci-fi, ou ficção científica hard em tradução livre, tem como principal característica tentar se manter o mais fiel possível ao conhecimento científico da época ou a teorias comumente aceitas no período. São as histórias que tentam imaginar como realmente seria uma viagem no espaço, como certas tecnologias e procedimentos funcionam na vida real. Filmes como 2001, Odisseia no Espaço e Perdido em Marte são exemplos de hard sci-fi espaciais. O enigma de Andrômeda apresenta esse estilo narrativo em um contexto biológico e médico, e ela e Ex-Machina usam o mesmo estilo para extrapolar e especular sobre a inteligência artificial. Até mesmo a ciência por trás da linguagem e da comunicação pode ser usada no hard sci-fi, como no caso do maravilhoso A Chegada. Além da fidelidade científica, um dos pilares para uma história assim é o quanto a ciência é usada na história, o quanto ela é importante para a narrativa, e como ela é implementada no universo que está sendo discutido. A história não precisa ser exclusivamente sobre a ciência, mas ela tem que ter um peso importante em toda a trama. Outro detalhe muito importante na hora de caracterizar uma história de hard ou soft sci-fi é o contexto da época que ela foi criada. Como a ciência está sempre evoluindo, com vários campos sendo estudados, algumas coisas acabam meio datadas. Mas isso não faz com que uma narrativa deixe de ser considerada um hard sci-fi. Afinal, a intenção ainda se mantém de representar a ciência e os conceitos daquela época. Por isso, mesmo que uma obra seja datada, ela não deixa de fazer parte desse estilo, o que nos leva para uma das primeiras recomendações que serve como uma das melhores introduções ao hard sci-fi, um filme que não poupou nenhuma despesa. É estranho falar em histórias com ciência realista em um filme onde temos dinossauros correndo soltos. Mas uma coisa importante sobre Jurassic Park é que todo o seu ato inicial é focado na ciência por trás desses dinossauros e em como, mesmo de forma exagerada, a ciência poderia reconstruir essas criaturas para o parque temático. Baseado no livro de mesmo nome de Michael Crichton, Jurassic Park é um dos mais importantes tecno-thrillers da cultura em geral e é facilmente um dos maiores filmes de todos os tempos. Aproveitando o tema da manipulação genética, o filme tem como objetivo questionar os limites da ciência, até onde ela pode ir e até onde ela deveria ir. Tudo isso enquanto o filme entrega uma experiência que literalmente mudou o cinema. Outra grande contribuição dele para a ficção científica está justamente na parte da ciência. Após o boom que o gênero teve nos anos 70 e 80, a ciência ficou um pouco de lado no gênero, que apostou pesadamente no soft sci-fi por mais de 10 anos. Foi o filme de Spielberg que voltou a mostrar que a ciência pode ser tanto interessante quanto fantástica. Jurassic Park não é só o importante hard sci-fi para o cinema, como também é para a ciência aqui no mundo real, tendo um impacto gigantesco no aumento do interesse pelo estudo da paleontologia, e até mesmo gerando interesse no estudo da genética. Genética essa que seria o tema principal da pseudo-utopia Gattaca. Enquanto Jurassic Park questionava a genética e o inevitável desastre de brincar com a natureza, Gattaca traria uma distopia disfarçada de utopia que explora de forma muito mais realista temas similares. E se a engenharia genética pudesse criar humanos perfeitos, o que seria daqueles considerados menos valiosos? E a ciência é capaz de quantificar a humanidade? Gattaca se passa em um futuro onde a engenharia genética permite que os pais escolham todas as características dos filhos e também remover tendências a vícios, doenças e aumentar a expectativa de vida. No entanto, aqueles que foram concebidos de forma biológica são os inválidos, a periferia dessa sociedade utópica. Enquanto os válidos ficam com os melhores empregos, são os que são aceitos nas melhores escolas e recebem as melhores oportunidades, os inválidos ficam com o que sobra, na base dessa sociedade. O protagonista interpretado por Ethan Hawke é um inválido que tem o sonho de se tornar um astronauta, e para isso ele precisa se passar por outra pessoa, tentando enganar essa sociedade obcecada pela genética. Mas as limitações genéticas podem atrapalhar o espírito humano ou a força de vontade? E o preconceito social com essas limitações está além da nossa determinação? Essas são as principais questões de Gattaca, que explora de forma brilhante como seria essa sociedade dominada pelo preconceito genético e até onde Vincent vai para conseguir realizar o seu sonho. É um filme que usa uma forte base científica para explorar algumas das falhas da humanidade e problemas que sempre estiveram presentes na nossa civilização, tocando até mesmo em assuntos seríssimos como a eugenia. É um filme sobre o valor do humano, muito além da sua construção genética, mas sim no que nos torna humanos de verdade, na nossa determinação e, por que não, a nossa alma. Apesar de ter sido muito popular nos anos 70 e nos anos 90, o Hard Sci-Fi tem uns exemplos mais contemporâneos. Alguns exemplos que infelizmente passaram debaixo do radar de muitos, como é o caso do filosófico e intimista Ad Astra. Apesar de ter um elenco de peso, Ad Astra é um filme que já foi esquecido, mesmo não merecendo. Visualmente similar a filmes como Interestelar e Gravidade, o filme se inspira também em 2001 Odisseia no Espaço e até mesmo em Corrida Silenciosa. Não só para tentar mostrar uma jornada espacial realista, desde os efeitos da gravidade até da solidão no espaço, mas também mostrando os efeitos no cosmos, com feixes de energia que agora ameaçam a Terra. E Ad Astra aposta também nas cenas de ação, que não deixam de lado o tom realista, para ter uma trama mais acelerada e visualmente bem interessante, sempre com um toque de futuro não tão distante. Em um dos seus pontos altos, ele até mesmo especula como seria um pirata espacial sob essas condições realistas, em uma das cenas que eu particularmente acho uma das melhores da ficção científica nos últimos anos. Mas apesar de toda a sua ação e até mesmo momentos de terror, ele é um filme sobre a jornada pessoal do protagonista, que representa toda a humanidade em uma tentativa desesperada de ter a certeza de que não estamos sozinhos, seja na Terra ou então na imensidão do espaço. Ele é igualmente melancólico e esperançoso em uma verdadeira odisseia pessoal. Sem contar que ele é um dos filmes mais bonitos da última década, com uma grande atenção para detalhes cinematográficos e científicos. Sem dúvidas, uma das melhores introduções ao hard sci-fi que um fã de ficção científica poderia ter. Bem mais fácil de ser consumido do que os filmes do Kubrick ou do Tarkovsky, mas sem deixar de ter o mesmo peso filosófico e emocional que torna essa viagem às estrelas uma experiência fantástica. E se a principal fonte de energia do planeta se tornasse o hélio, minerado exclusivamente na lua? E como seria a vida de quem tem que comandar a estação de mineração mais solitária da galáxia? Essa é a proposta de Lunar, que é uma obra-prima indie de baixo orçamento e que é uma grande metáfora para alguns dos grandes medos da humanidade. Esse é um filme muito reflexivo, com a direção fazendo questão de representar a ciência com mais fidelidade possível na ficção. E honestamente, ela faz isso muito bem, o que é bem impressionante por orçamento relativamente baixo do filme. Tal como a de Astra, Lunar é um filme bem pessoal e que explora bastante a solidão do espaço. Mas ele também conta com uma atmosfera muito investigativa, que envolve um mistério inusitado que faz tanto o protagonista quanto o espectador questionar o que é real ou não e o que realmente cada lado sabe sobre a verdade. Visualmente incrível, ele não é um filme de grande escala, mas isso o torna muito similar aos grandes clássicos desse gênero. É verdadeiramente um clássico moderno, que infelizmente também não é muito lembrado. O filme tem vários temas e até mesmo aspectos filosóficos muito interessantes que são capazes de trazer diferentes interpretações para cada vez que você o assiste. Além de também contar com alguns temas recorrentes do cyberpunk, por exemplo, como a exploração dos trabalhadores pelas megacorporações e a ética científica. Com certeza, outra recomendação imperdível. Ao pensar em algumas recomendações de filmes de hard sci-fi, eu tentei fugir um pouco do óbvio. Mas é difícil fazer isso quando talvez o melhor filme desse tipo seja a escolha mais fácil. Com isso, eu não poderia deixar de incluir o aterrorizante O Enigma de Andrômeda. Um dos filmes mais importantes dos anos 70, O Enigma de Andrômeda é uma obra essencial da ficção científica como um todo. Bem experimental com a sua direção e edição, ele foca em um enigma que só pode ser resolvido pela ciência em seus mais minuciosos exames. Pode ser considerado por muitos um filme bastante arrastado por causa da falta de grandes cenas de ação. Mas essa é uma das histórias mais aterrorizantes do cinema, com uma ameaça que é ao mesmo tempo uma anti-antagonista, mas também uma das maiores ameaças que a raça humana poderia enfrentar. O Enigma de Andrômeda é uma obra genial baseada no livro de Michael Crichton. E é uma das experiências cinematográficas mais surpreendentes e marcantes dos anos 70. Uma verdadeira obra-prima do hard sci-fi, e que eu já comentei por aqui com mais detalhes e seus muitos temas. É um filme sobre os avanços científicos e a força de vontade dos cientistas, mas também sobre como não podemos controlar o caos, e no fim das contas, sobre a fragilidade da raça humana. Esses são alguns dos filmes que eu considero como a melhor introdução para o hard sci-fi, mas não são os únicos, são só os mais fáceis de serem digeridos, por assim dizer. Existem muitas outras obras que utilizam o hard sci-fi em sua base, muitas para contar até histórias surpreendentes, como é o caso de Primer, que tenta ser o mais realista possível em relação à viagem no tempo, e os efeitos que isso teria no corpo humano. É um filme que coloca o hard sci-fi em um conceito que beira a fantasia, sem contar que a natureza intrigante o torna um filme que sempre pode ser reassistido. Outro filme do tipo que explora um conceito bem diferente é Contato, que especula sobre um possível primeiro contato com a vida inteligente fora da terra, e toda a ciência por trás desse momento incrível. Também muito importante para o cinema, Colossos 1980 mostra um futuro alternativo, onde a segurança do mundo é colocada nas mãos de um supercomputador, que logo começa a demonstrar os perigos da inteligência artificial, quando se torna humana demais. É um dos melhores filmes sobre inteligência artificial, e inspiração direta para Exterminador do Futuro. E mais recentemente, Tex Pense se tornou um dos grandes exemplos do uso do hard sci-fi em uma narrativa, mostrando o futuro da humanidade pelo sistema solar, tentando retratar de forma realista as mudanças biológicas que isso traria, mesmo que às vezes ela escape do conceito com ideias mais extravagantes. A série surpreende principalmente em suas batalhas espaciais, algumas das mais realistas e impressionantes da ficção científica. Com essas recomendações, eu acredito que é possível começar uma jornada mais científica pela ficção, ou mais ficcional pela ciência, e por muitas outras galáxias. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a ficção científica, muito obrigado por me acompanhar nessa jornada, e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho